Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí galerinha, hoje é o dia do confronto dos inscritos. Galerinha, quem não se inscreveu, se inscreva aí no confronto dos inscritos, vai até 5 horas da tarde, beleza? É o prazo limite aí pro confronto. Galera, todos esses aqui que deixaram nos comentários do vídeo, do confronto dos inscritos, inscrições abertas. Então aqui eu já criei bem a maioria, aqui tá o time América, esse é o time América, tá completinho, já tá quase completo. Eu vou também mostrar pra vocês o time Europa, esse aqui é o time Europa. E galera, obrigado aí, agradecendo desde já a participação de todos, mano, de todos mesmo, pelo apoio aí que vocês estão dando. No primeiro confronto dos inscritos aí, futuramente pode ser no FM, né? Mas vamos começar aqui, é um teste, né? No Brassfoot, que é bem mais fácil, bem mais prático de fazer. Como vocês podem ver aí, ó, eu já criei a logo, já criei os uniformes do time. Deixa eu mostrar pra vocês agora do time do... O time do... O time América, né? Outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês, que vocês vão perceber, ó... Eu coloquei o nível do nosso elenco, né? Dos dois elencos, equiparado com os times do Brasil, né? Vamos supor, o Flamengo é o mais forte, beleza? Aí eu coloquei o Leões pra bater de frente com o Flamengo. Como vocês podem ver também, ó, já tem o nome do estádio, já tem o nome do clube, o logo, o jogo de camisa também, já criei. Tá aqui os times completinho, né? Tem várias pessoas que se inscreveram também, quis participar. Mano, mais uma vez agradecendo... Agradecer imensamente aí o carinho de vocês, ó, aqui, ó. Igual eu falei, ó, na Inglaterra, o Liverpool é o mais forte. Manchester City, eu coloquei o Red Dragon com 24 pra bater de frente também com o City, com o Liverpool, né? E eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que é feito, né? Os jogadores, né? Eu vou estar criando um jogador aqui no time Europa, ó. Eu coloco 16 anos. Eu vou estar criando um goleiro pra vocês estarem vendo como que é feito, né? O goleiro é pênalti, né? Foi um inscrito aí que colocou... Deixa eu colocar aqui primeiro na posição, né? Claro, se é goleiro. Aí é defesa de pênalti, né? E reflexo. Aí o lado, o lado esquerdo. Aí eu venho aqui e escrevo o nome. Vamos supor, o inscrito colocou Sidão. Sidão, né? Eu acho que ele vai homenagear aí o... O goleiro aí, né? O... Vai homenagear o goleiro. Ah, peraí. Escrevi errado. Sidão. Vai homenagear, na verdade, dois goleiros, né? O Sidão e o Muralha. E o Muralha. Aí, galera. Aí eu venho aqui na nacionalidade. Ele colocou Senegal, né? A gente vai lá. Procura a bandeira de Senegal. Beleza? Aí aperta Confirma. Tá aqui, ó. Novo goleiro aí do... Do Red Dragons FC. Sidão, Muralha. Tem mais um jogador que me... Que colocaram também aqui na... Na... Que colocaram nos comentários. Eu vou estar criando ele também. Para estar mostrando para vocês como que é o jogador. Né? Esse aqui é... É uma mistura de... Salah. Com vários jogadores, né? Porque é muito engraçado o nome, mano. Eu dei muita risada com esse nome desse jogador. Eu vou estar escrevendo o nome do jogador aí. É Mo... Mo... Hams... Nossa, mano. Isso aqui é para mim... É para fazer trollagem comigo, né, mano? Porque eu não vou conseguir falar esse nome. Eu vou chamar de Mohamed. Mohamed Pitella. Ele é atacante. Né? Ele é atacante. Ele é atacante. Vai jogar pelo... Ele vai ser canhoto, né? Lado esquerdo. O país é Portugal. Portugal. O país é Portugal. Deixa eu ir aqui. Portugal. É... As características... É drible. Drible e finalização. Beleza, galera. Tá aqui criado. Ok. Ó. Criei aqui. Mohamed... Pitella. Tá tudo aqui certinho. Beleza, galera? E é isso aí, galera. É... Até a live, né? Que vai começar entre 7h30 e 8h, né? É... Encontro vocês lá. Vai ser em live, né? Confronto dos inscritos. E tamo junto, galera. Valeu pela participação de todos aí, mano. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho. E bora lá pro confronto dos inscritos. Tamo junto e valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí